A reunião começou, mas a gente volta a qualquer momento. Seja bem-vindo. Obrigada, deputado. Eu conversei então com o deputado Dorgal Andrada e esteve comigo aqui para falar sobre a nova legislatura e agora a gente confere então imagens do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária foi aberta pelo presidente, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. Ata da reunião preparatória da Assembleia Legislativa em 1º de fevereiro de 2019, destinada à posse dos deputados da 19ª Legislatura, a instalação da 19ª Legislatura e de sua primeira sessão legislativa ordinária e a eleição da mesa para o bienio 2019-2020. Presidente, presidência dos deputados Elita Arquínio e Agostinho Patrus. Às 14h15, a presidência declara aberta a reunião e convido o deputado Alencar da Silveira Júnior e a deputada Andréia de Jesus, eleitos e diplomados, para exercerem respectivamente as funções de 1º secretário e 2ª secretária e formada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Romeu Zema, governador do Estado, desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Paulo Brante, vice-governador do Estado, Alberto Pinto Coelho, governador do Estado no período de abril a dezembro de 2014, Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Estado, conselheiro José Alves Viana, representando o Tribunal de Contas do Estado, Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado, Paulo Lamac, vice-prefeito municipal de Belo Horizonte e vereador Altair Gomes, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e a excelentíssima senhora Sandra Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Registrada a presença em plenário dos senhores Romeu Queiroz e Antônio Júlio, ex-presidentes desta Casa, A presidência determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de luto pelas vítimas da tragédia ocorrida em Brumadinho. Após homenagem póstuma, procede-se à execução do hino nacional. Ato contínuo, o presidente lê o compromisso regimental e assina o termo de posse. A chamada feita pelo primeiro secretário, prestam o compromisso regimental e assinam o termo de posse os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Cintrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Jan Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, a deputada Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis, e os deputados Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A seguir, a presidência declara imporçados os deputados e as deputadas que prestaram o compromisso, e declara instaladas a 19ª legislatura e sua primeira sessão legislativa ordinária. Isto posto, o governador lê a mensagem governamental e a entrega ao presidente. Nesse passo, a presidência agradece a presença dos convidados e suspende a reunião por 25 minutos para que esses se retirem do plenário. Reabertos os trabalhos, o presidente dá início ao processo de eleição dos membros da mesa da Assembleia para o bienio 2019-2020 e convido o deputado Leonidio Bolsas e a deputada Andréia de Jesus para exercerem, respectivamente, as funções de primeiro secretário e segunda secretária e, ainda, os deputados Duarte Bechir e Gustavo Valadares para atuarem como escrutinadores. Nesse passo, o presidente profere decisão nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, estabelecendo normas complementares para o processo de eleição dos membros da mesa e informando que a votação será feita separadamente para cada cargo por voto aberto nos termos do artigo 55 da Constituição do Estado e por meio do painel eletrônico. A seguir, o primeiro secretário, em atenção à solicitação da presidência, informa ao plenário o registro das candidaturas em conformidade com o inciso 1º do artigo 9º do Regimento Interno. Isto posto, procede-se à realização da eleição para os cargos da mesa, após o que o presidente proclama os eleitos. Presidente, deputado Agostinho Patrus, primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, segundo vice-presidente, deputado Cristiano Silveira, terceiro vice-presidente, deputado Alencar da Silveira Júnior, primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, segundo secretário, deputado Carlos Henrique, e terceiro secretário, deputado Arlen Santiago. Nesse passo, a presidência convida o deputado Agostinho Patrus para comparecer à mesa e o declara empoçado. Na sequência, o presidente eleito empoçado assume a presidência dos trabalhos e convida a tomarem assento à mesa os deputados Antônio Carlos Arantes, declarando empoçado como primeiro vice-presidente. Cristiano Silveira, declarando empoçado como segundo vice-presidente. Alencar da Silveira Júnior, declarando empoçado como terceiro vice-presidente. Tadeu Martins Leite, declarando empoçado como primeiro secretário. Carlos Henrique, declarando empoçado como segundo secretário. E Arlen Santiago, declarando empoçado como terceiro secretário. Ato contínuo, a presidência convida também a tomarem assento à mesa o deputado Elita Arquínio e a deputada Andréia de Jesus. Após o que? Profere seu pronunciamento. Na sequência, cumpridos os objetivos da reunião, o presidente a encerra, convocando os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Com a palavra, correspondência, com a palavra o primeiro secretário em discussão à ata. Para discutir, senhor presidente. Não havendo quem souber a mesma. Para discutir, para discutir, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, eu gostaria só de parabenizar a essa casa, a todo o cerimonial da casa, a vossa excelência, ao deputado Adal Clever, que estipulou para esse ano, nós que já estamos aqui há vários anos, sabemos as festividades que são feitas durante a posse, e nós tivemos aqui nada mais, nada menos, do que uma posse que mostra o sentimento das nossas minas, do nosso povo, da nossa gente. e essa casa, como sempre fez, vai estar do lado da população com tudo que vem acontecendo agora, senhor presidente. Então, gostaria de parabenizar a vossa excelência, ao cerimonial dessa casa e a todos que participaram, com muito respeito, da nossa posse aqui para essa ditatura. Muito obrigado, senhor presidente. não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado, mensagem número 9, de 2019, do governador do Estado, indicando o deputado Luiz Humberto Carneiro para líder de governo nesta casa. Mensagens números 454 e 455, de 2018, e números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, de 2019, encaminhando, respectivamente. O veto total número 1, de 2019, a proposição de lei número 24, 085, que dispõe sobre o registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. O veto parcial número 2, de 2019, a proposição de lei número 24, 238, que altera as leis que menciona. O veto total ao número 3, de 2019, a proposição de lei número 24, 158, que dispõe sobre as associações de socorro mútuo. O veto total número 4, de 2019, a proposição de lei número 24.161, que altera o artigo 2º da lei número 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene e da Outras Providências. O veto total número 5, de 2019, a proposição de lei número 24.195, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DER, a doar ao Estado o imóvel que especifica. O veto total número 6, de 2019, a proposição de lei número 24.200, que dispõe sobre a resposta à solicitação dirigida a órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e da Outras Providências. O veto total número 7, de 2019, a proposição de lei número 24.201, que determina que os veículos destinados ao serviço de segurança e saúde públicas do Estado sejam equipados com o dispositivo que permita sua geolocalização. O veto total número 8, 2019, a proposição de lei número 24.2008, que acrescenta o artigo 2º, a lei número 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Constituição de Crédito Estadual Não Tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e da Outras Providências. O veto total número 9, 2019, a proposição de lei número 24.152, que estabelece diretrizes para a implantação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes, matriculado nas escolas da rede pública e privada de ensino no Estado. E o veto total número 10, 2019, a proposição de lei número 24.230, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hipermercados, supermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas, congêneres, disporem e identificarem de forma destacada produtos provenientes da agricultura familiar. Essas são as mensagens, Sra. Presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanham pelas galerias, servidores do Legislativo, a imprensa que também nos acompanha nesse momento, os nossos telespectadores da TV Assembleia. Presidente Agostinho Patros, eu ocupo a tribuna nesta tarde, presidente, dia 5 de fevereiro de 2019, para trazer aqui dois assuntos que eu julgo de extrema relevância. Eu, por diversas vezes, ocupei a tribuna desta casa, especialmente a partir do momento em que o governo anterior, o governo de Fernando Pimentel, iniciou o parcelamento dos salários em janeiro de 2016. Foram muitas mobilizações que nós participamos, junto a diversos sindicatos e associações, seja da segurança pública, dos demais sindicatos, estivemos à frente de diversas mobilizações, pressionando, protestando e cobrando do governo o pagamento do quinto dia útil, para que os nossos servidores do Executivo também pudessem receber a reposição da perda inflacionária. Passaram quatro anos e o servidor do Poder Executivo ficou sem a perda inflacionária. Aquilo que é obrigação prevista no artigo 37 da Constituição da República e seu inciso 10. Foram muitas manifestações, muitas pressões exercidas durante o governo de Fernando Pimentel. No entanto, não conseguimos avançar, porque o governo anterior, deputado Guilherme, não fez sequer o dever de casa. Por várias vezes eu denunciei que a máquina pública estava inchada, por várias vezes eu denunciei os milhares de cargos comissionados, a CEMIG, a COPASA, a CODEMIG, a TAESA e seis secretarias foram criadas durante a gestão do governo de Fernando Pimentel do PT. Fizemos vários apelos, imploramos ao governo que cortasse despesas, nada disso foi feito pelo governo anterior. Agora, estamos com 30 dias, 34 dias de um novo governo. Continuamos a cobrança e vamos continuar, porque ver o servidor do Poder Executivo receber o 13º em 11 parcelas é uma covardia com o servidor. Os servidores que já vinham amargando um parcelamento de três anos tiveram suas contas completamente desequilibradas. As suas finanças arruinadas com o passar do tempo que passaram a pagar com o parcelamento juros do cartão de crédito, do empréstimo consignado, da casa própria, do carro, da compra do material escolar, ou seja, de todas as suas despesas. Mas pasmem, senhores e senhoras, e falo aqui, senhor presidente, para fazer um apelo aos deputados que aqui estão chegando pela primeira vez. Um apelo especial, porque infelizmente muitos dos nossos colegas quedaram-se inerte e não tiveram a coragem de se agigantar desta tribuna e no momento das votações para dizer não a garganta profunda que tem o poder judiciário, o ministério público, o tribunal de contas e agora até a própria defensoria pública. O ano passado, eu fui o único deputado em dezembro, no final de dezembro, que votou contra o aumento da defensoria pública de 8,5%. Enquanto o executivo concedia o aumento de 8,5% aos defensores públicos, cujo salário inicial é da ordem de 22 mil reais e o defensor geral 29 mil, os demais servidores amargavam quatro anos sem reposição de perda inflacionária. Os demais servidores amargavam três anos de parcelamento. E esta casa votou do judiciário e do ministério público propostas de leis complementares permitindo que o judiciário vendesse dois meses de férias permitindo que o ministério público vendesse dois meses de férias prêmios. E os deputados aqui inertes. Olha, por diversas vezes eu ocupei essa tribuna, presidente, para dizer que a responsabilidade também é do legislativo. E quem sabe, com os novos parlamentares, com as novas parlamentares que aqui chegaram, a nossa voz não veio ecoar solitária como foi no mandato passado. Quando da votação aqui do MP, nós só tivemos três votos contrários, um desse deputado. E se eu não estou equivocado, três ou quatro votos, Marília Campos, Jean e João Leite. O restante, todo mundo votou a favor, todo mundo votou a favor, como se o servidor do executivo estivesse no mar de rosas. Está na hora, deputado Guilherme, está na hora, Beatriz Serqueira, desta casa se agigantar e dizer que o Estado não é só executivo, o Estado é Assembleia, o Estado é Judiciário, o Estado é Ministério Público, o Estado é Tribunal de Contas, o Estado é Defensoria Pública. Está na hora desta Assembleia ter coragem, ter vergonha na cara e dizer que aqui é poder, para barrar os aumentos absurdos. Nós, deputados, ficamos numa situação, eu diria, menos constrangedora, deputada Marília Campos, porque o aumento de 16,58 estão repercutindo hoje no contra-cheque do juiz, do desembargador, do promotor, do procurador e nos conselheiros do Tribunal de Contas, 16,58 de reajuste e os servidores executivos. Servidores executivos continuam amargando quatro anos sem reposição de peripa sonária, três anos de parcelamento e agora o governador Romeu Zema anuncia um parcelamento de 11 vezes do pagamento do DST terceiro, covardia. Eu li aqui, tive a oportunidade, colegas deputados e deputadas, de fazer uma leitura atenta do pronunciamento do excelentíssimo senhor governador Romeu Zema, a qual quero deixar claro aqui aos deputados do Novo, que não serei oposição ao governo, que farei de tudo para ajudar o governo, farei todo o possível para que as matérias sérias, comprometidas, possam ajudar o governo. Mas eu pego aqui, eu faço um apelo aos colegas deputados e deputadas, antes de quererem, antes de quererem cortar as questões internas dessa casa, é preciso que o mesmo deputado que fala isso tenha coragem de enfrentar o judiciário, tenha coragem de enfrentar o Ministério Público, tenha coragem de enfrentar o Tribunal de Contas, porque esses vivem num paraíso, vivem numa ilha completamente diferente do Poder Executivo Estadual. Eu quero aqui trazer aqui as falas entre aspas do governador Romeu Zema desta tribuna, onde ele disse, abre aspas, para isso, a adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal, para aqueles novatos que não entenderam o que são essas palavras, isso aqui é a morte do servidor de Minas Gerais, é a morte certa, recuperação fiscal é aumento de contribuição da Previdência, é aumento do tempo de contribuição, é três anos de congelamento dos salários, mais três anos, é não haver promoções nas carreiras do Poder Executivo, é tudo aquilo de ruim, é o que o governador trouxe aqui. E ele fala do pacto por Minas, eu quero fazer um pacto, eu tenho algumas sugestões que eu quero aportar e já peço ao colega deputado que não, porque eu vou tornar público, que não venha plagiar e correr lá na comissão de administração, eu vou apresentar dez propostas, a primeira delas, a primeira proposta que nós vamos apresentar, e aí eu vou contar com o apoio dos novos colegas, é que nos próximos quatro anos não haja aumento nem reposição de emprego inflacionário no Legislativo, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, no Judiciário e na Defensoria Pública, para ninguém, nem para os membros e nem para os servidores. Primeira proposta. Segunda proposta, os membros do Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, rejeite o aumento de 16,58. Cleitinho, se você acha que aqui tem alguma regalia ainda, sugiro que V. Exª conheça os penduricalhos do Ministério Público, do Judiciário e do Tribunal de Contas. Aí, V. Exª vai cair de costas. V. Exª vai ficar de boca aberta e vai entender exatamente o que eu estou falando. E que muitos deles foram aprovados aqui, porque os deputados se acovardaram, não tiveram coragem de dizer não. a Assembleia acovardou, ficou submissa. Quando você vê aqui, procuradores de Justiça, naquela antessala, pode ter certeza de ter algum projeto na pauta que vai melhorar alguma coisa no bolso deles. É assim que a casa tem funcionado nesses últimos tempos. Não haverá, de igual forma, nenhum pedido de suplementação orçamentária. Senhores deputados, senhoras deputadas, o presidente Adalclever presidiu essa casa por quatro anos. A Assembleia cortou despesas. Em vários locais da Assembleia ela cortou despesas. Até as nossas viagens, até as nossas prerrogativas, foram amputadas durante o mandato e nós fizemos economia. A Assembleia passou quatro anos sem reposição, ou melhor, sem nenhum pedido de suplementação orçamentária. Mas o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o MP e até a Defensoria Pública, deitaram e rolaram no pedido de suplementação orçamentária. Ou seja, aquilo que ele tinha previsto no orçamento, eles pediram para mais. Uma vez, duas, três, quatro vezes mais, vieram mensais do governador pedindo para suplementar o orçamento desses órgãos e poderes. Aprovaram aqui, eu vi algumas iniciativas e eu parabenizo, nós temos uma proposta de emenda constitucional. É a PEC 53, que foi assinada por 67 colegas deputados. Essa PEC prevê fazer uma varredura em todos os penduricários do Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário. É vergonhoso, é vergonhoso os penduricários que esses órgãos de poderes recebem. Você, do à parte, o meu colega deputado, meu amigo, deputado João Leite, já que nos resta pouco tempo. Está bem, rapidamente, muito obrigado, quero parabenizá-lo. Vossa Excelência começa da mesma maneira dos 20 anos que Vossa Excelência já está nessa casa, trabalhando firme, parabéns. Queria aproveitar essa oportunidade que Vossa Excelência me dá para convidar todas as deputadas e todos os deputados para amanhã, às 9h30, nós teremos a presença do comandante do 2º Batalhão Ferroviário de Araguari, o Tenente Coronel Elton Fernandes de Andrade e comandado pelo General Bini. Estará aqui o nosso Batalhão Ferroviário para juntar a Assembleia Legislativa para a retomada ferroviária de Minas Gerais. Quero agradecer meu colega aqui, o Coronel Henrique, que intercedeu muito com o General Bini para liderar. Então, eu queria convidar a todos, Plenarinho 1, amanhã, às 9h30, nós ouviremos, então, o Coronel Elton, comandante do 2º Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro, que vai trazer as propostas. Quero agradecer a Vossa Excelência que me ajudou tanto na Comissão Extraordinária para o Ferrovias e nós continuamos, então, colhendo os frutos. Amanhã, 9h30, Plenarinho 1, com o Coronel e o General Bini. Convidar a todas e todos. Obrigado. Obrigado, deputado João Leite. E só para informar os colegas deputados e deputadas, eu, no último mandato, eu não recebi auxílio moradia, então, eu fico com muita vontade para poder falar desses temas aqui na casa. Mas, antes que qualquer colega nosso venha fazer cobranças internas aqui do próprio poder, eu quero ver se esse deputado ou deputada vai ter a mesma bravura e a mesma coragem para enfrentar os privilégios e regalias do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Porque é muito mais fácil, é muito mais fácil você fazer um vídeo e falar que os deputados, aqui, num passado, já tivemos um passado de muitos privilégios, hoje não. Hoje a casa está muito diferente da casa que eu cheguei. mas eu quero ver a mesma bravura, a mesma disposição para enfrentar os membros do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Só para encerrar, presidente, e agradecer vossa excelência e da mesma forma cumprimentá-lo, eu trouxe aqui e caso alguém queira está à disposição a evolução orçamentária do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Em nove anos, de 2011, até o orçamento deste ano, a Assembleia aumentou o seu orçamento anual em 62%, coronel Henrique, 62%. O IPCA, que é o índice oficial, ficou em 59%. Então, nós acompanhamos exatamente o IPCA. Sabe quanto o Judiciário aumentou? 149%. O Ministério Público, 136%. O Tribunal de Contas, 129%. A Defensoria Pública, 222%. Então, prezados colegas, deputados e deputadas, antes de atacar o próprio poder, conheça um pouco mais em relação aos outros poderes. e aí, sim, aí os senhores se somarão à energia que nós precisamos. Vamos, sim, moralizar, mas vamos moralizar os poderes e órgãos em nome dos servidores que hoje estão amargando o parcelamento e seu 10 terceiro salário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. 15 minutos. Os deputadas e deputados estaduais presentes aqui nessa casa, boa tarde. A mesa, muitos dos quais, inclusive, nós já dialogamos, debatemos, construímos importantes processos em defesa da classe trabalhadora aqui no nosso estado, em especial da educação, que é de onde eu venho. E eu começo exatamente fazendo um cumprimento aos mais de 250, 70 mil trabalhadores em educação da rede estadual que iniciam nesta semana o nosso ano escolar na rede estadual. Um ano, de fato, bastante difícil, cujas pautas que estão sendo apresentadas são de retirada de direitos. Eu tenho a expectativa que nós possamos fazer desse espaço, que é a Assembleia Legislativa, um lugar do debate, do seu conteúdo, e que nós possamos não fazer o caminho único, como foi apontado aqui na sexta-feira no discurso do governador Romeu Zema. Existem vários caminhos, existe de quem tirar, e o que não pode acontecer é que a gente retire daqueles que já sofrem há bastante tempo com a crise econômica e com todas as crises que nós enfrentamos. Mas o que me fez, o que me motivou a fazer a inscrição para o nosso primeiro plenário é o crime cometido pela Vale em Brumadinho. Nessa segunda-feira, vários deputados apresentaram, alguns deputados apresentaram requerimentos para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. E eu trago esse debate porque o que nós estamos vivendo, enquanto nós nos reunimos nessa casa, existem centenas de famílias que ainda esperam que os seus familiares sejam encontrados, para que possam velá-los, para que possam enterrá-los, porque talvez nem isso as famílias tenham direito. É inexplicável como uma mineradora constrói o seu refeitório, constrói o seu ambulatório e a sua área administrativa na porta da barragem. CPI da mineração, ela se torna essencial, das mineradoras se torna essencial porque a Vale não é a única que subjuga as comunidades e a população aos seus interesses econômicos. Eu participei ontem de uma audiência pública promovida pela Prefeitura de Sarzedo e nessa audiência a comunidade estava em desespero diante das barragens existentes no município da Itaminas. Estou apresentando à mesa diretora requerimentos pedindo informações porque depois de ouvir a Itaminas durante a audiência com a comunidade nós concluímos que não tem plano de emergência. se as barragens romperem em Sarzedo não existe nenhum plano de emergência para a população que são no mínimo sete bairros atingidos. Lá não tem plano de evacuação de realocação das pessoas. Não tem plano de segurança para os trabalhadores que trabalham ali na barragem a serviço da mineradora. Foi apresentada foi feita uma inspeção que nós queremos ter acesso. Qual é o resultado da inspeção feita recentemente nessas barragens e que problemas essas barragens estão apresentando. E fundamentalmente é necessário que as mineradoras compreendam que onde elas atuam existem pessoas e comunidades que precisam ser ouvidas. Então eu estou apresentando a casa, a mesa e vou apresentar diretamente a mineradora esses pedidos de informação. O plano da empresa para acabar com as barragens porque foi dito que ela fará. Então nós queremos saber o plano em quanto tempo isso será feito além do plano de emergência de realocação da comunidade em caso de rompimento de barragem plano de emergência e esse relatório da última inspeção. Eu saí de Sarzedo muito assustada porque processos que começaram depois do crime da Vale lá em Mariana com o rompimento da barragem de Fundão não foram concluídos. As sirenes essas famosas sirenes que nunca tocam quando as pessoas precisam ser alertadas também em Sarzedo ainda não existem para alertar as pessoas. Então faço um apelo para que a gente consiga fazer dessa CPI das mineradoras o lugar para que nós possamos fazer a apuração dos crimes cometidos pelas mineradoras no nosso estado. Aproveito também para fazer o registro de que nesse momento mais de 600 famílias em São Joaquim de Bicas no acampamento Pátria Livre estão sem água e sem assistência da Vale porque nesse local passa o rio para o Peba. Então é necessário que a água seja fornecida porque a responsável é a Vale com o crime cometido em Brumadinho e com toda a sua extensão. Quero em segundo lugar trazer a preocupação com a reforma da Previdência anunciada pelo governo federal. Eu já apresentei o requerimento para que nós façamos um fórum técnico de debate da Previdência dos servidores porque a minha primeira leitura do que vai ser essa reforma é uma reforma que privatiza o direito à seguridade social porque a Previdência faz parte da seguridade social. É uma reforma que traz homens e mulheres para a mesma idade de aposentadoria e nós sabemos que as mulheres trabalham mais do que os homens em atividades não remuneradas e é por isso que existe a diferença entre homens e mulheres na aposentadoria. É uma reforma que traz um sistema de capitalização individual inclusive utilizando o FGTS com gestão de entidades públicas e privadas. Nós estamos diante de um processo de ampla privatização de capitalização individual retirando a Previdência social do leque da seguridade social e retirando a Previdência social como um direito da população. penalizando as pessoas que mais precisam da seguridade social. Então, a aposentadoria específica da categoria que eu faço parte que é a de professores está ameaçada. A aposentadoria específica da trabalhadora e do trabalhador rural também está ameaçada. Então, essa reforma é uma reforma que não resolve o problema porque nós temos sonegadores, nós temos toda uma estrutura que deveria estar sendo revista em relação à tributação e a opção do governo federal não é essa. Uma parte, deputado. Primeiramente, deputada Beatriz, falar que é um prazer ter a senhora aqui nessa casa, tão aguerrida, nós já conhecemos o seu trabalho há muito tempo, então, seja bem-vinda. Cumprimentar todos os colegas também que são novatos, tomara que tenhamos uma legislatura de ainda mais força aqui na Assembleia Legislativa. Quero me solidarizar também com todos da cidade de Brumadinho falar do quanto nós também estamos sentindo essa tragédia e que essa casa, assim como a senhora já fez, não deve medir esforços para procurar não só os culpados, mas também para que outros inocentes não passem pelo que Brumadinho passou. Eu quero fazer um alerta, aproveitar aqui também, antes, e cumprimentar o nosso presidente eleito aqui nessa casa, o amigo Agostinho Patros, eu quero fazer um alerta para o governo do Estado de Minas Gerais sobre o concurso da Polícia Militar que nós tivemos a suspensão da convocação dos novos aprovados. Eu venho da cidade de Sete Lagoas todos, já me ouviram falando aqui outras vezes sobre a luta contra a criminalidade lá, no ano de 2017, a 19ª RISP, o comando da Polícia Militar e também a chefia de departamento da Civil de lá, juntamente com a tropa da Militar e a Polícia Civil conseguiram registrar a maior queda da criminalidade no Estado de Minas Gerais em 2017, e isso só em Sete Lagoas. E no ano passado, novamente, a 19ª RISP foi a região da Polícia Militar e a chefia da Civil que mais registrou queda da criminalidade no Estado de Minas. E aí, deputada Beatriz, diz o que eu quero fazer um alerta para o governo é que essa suspensão que foi anunciada pelo governo, a suspensão da convocação desses aprovados no concurso da polícia vai custar muito caro para o governo e vai custar muito caro para o interior. Por quê? Belo Horizonte é a cidade em Minas Gerais hoje que tem o melhor número de policial para habitantes, enquanto o interior vem sofrendo com a explosão de caixas eletrônicos, com assaltos na zona rural, só a 19ª receberia mais de 60 policiais. E com essa suspensão nós corremos o risco de não receber nenhum. E não é só a 19ª. Cidades como Pompel que sofrem muito com a violência, Morada Nova de Minas e outras estão sofrendo desde já com esse anúncio do governo. Peço ao Comando-Geral da Polícia Militar, a chefia da Civil, ao Secretário de Segurança e principalmente ao governo do Estado para repensar. Economizar na segurança é um gasto que pode sair muito mais caro, porque nós vamos colocar vidas de mineiros em risco, principalmente no interior. Mais uma vez agradeço a parte e falar que é um prazer poder lutar com a senhora aqui, principalmente pela educação do nosso Estado. Obrigado, viu deputada? E considerando essa semana que é o início do nosso ano escolar, eu quero agradecer os deputados que possibilitaram que nós pudéssemos apresentar duas propostas de emenda à Constituição que serão muito importantes para o funcionalismo público. Quando a gente vem para cá e faz o debate de representatividade não é mera retórica, a gente vem com tarefas que precisam ser cumpridas. Então, na segunda, ontem, nós pudemos protocolar a PEC do quinto dia útil, é esse o nome que nós estamos batizando e eu agradeço aos deputados que contribuíram para que isso fosse possível, exatamente para que nós possamos trazer para esta casa o debate da importância do funcionalismo receber em dia. No orçamento existe uma disputa e nós não podemos deixar que os nossos servidores, muitos dos quais estão passando por 15 horas na lama fazendo os resgates, tenham seus direitos preteridos como não saber o dia que vai receber. Então, a PEC do quinto dia útil estabelece na Constituição do Estado, porque esse foi um problema que nós enfrentamos, não existia legislação que determinasse a data de pagamento do funcionalismo e o 13º salário para que a gente não viva nenhuma outra vergonhosa situação de parcelamento em 11 vezes do 13º como nós estamos enfrentando. Deputado? Obrigado. Quero desejar, deputada Beatriz Sequeira, boas-vindas a essa casa, bem como as outras deputadas, de forma especial, e os demais deputados que ingressam aqui conosco. desejar muito êxito nos trabalhos e registrar aqui rapidamente que o tempo realmente é curto nesse momento, mas simplesmente desejar muito êxito, sucesso e dizer que tem meu total apoiamento em todas as matérias relacionadas aos direitos dos servidores. Isso é um compromisso público que eu tenho assinado, da mesma forma o deputado federal Elton Prado, assinado em cartório, que nós não aceitamos jamais nenhuma retirada de direitos que foram conquistados com tanto trabalho, com tanto sacrifício, não admitimos retirada de direitos e faremos a defesa intransigente de todos os direitos dos nossos servidores, tanto os trabalhadores de educação, bem como todas as outras categorias de servidores do Estado de Minas Gerais. Desejar boas-vindas, deputada Beatriz, e conte comigo que já subscrevi aí seus projetos, assinei, e vamos dar um apoiamento também, seja na tramitação nas comissões, bem como aqui e quando estiver no plenário, na pauta do dia. Parabéns, deputada, conte conosco. Obrigado. Agradeço, Elismar, agradeço também, deputado Douglas, e é exatamente com esse pedido que eu termino, que nós possamos, na medida em que as comissões se constituírem, ter a celeridade de tratar uma questão fundamental, que é a vida dos servidores públicos. O salário deles em dia é extremamente angustiante você começar o mês sem saber que dia você vai receber e qual é a parcela do salário que você vai receber. Essa indefinição é terrível e trazendo para essa casa o debate para que nós possamos fazer essa disputa que é fundamental e cuidar daqueles servidores que fazem a tarefa e desempenham o papel em nome do Estado. Porque, para cometer o crime, aí foi a iniciativa privada, foi o rompimento de uma barragem cuidada pela iniciativa privada. Mas quem está lá cuidando da população são os servidores públicos, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, sejam eles da União. Daí a importância dos servidores públicos na estrutura e na prestação de serviços à população. Eu termino fazendo um segundo pedido. Ainda em Sarzedo, ontem, eu soube do enorme empenho, porque tenho acompanhado a atuação do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, mas soube também que não foi identificada corretamente qual é a quantidade da toxicidade, da lama ao qual eles estão submetidos. Então, acho muito importante, e eu vou apresentar essa solicitação à mesa, para que nós possamos acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros, inclusive no cuidado à vida dessas pessoas que estão lá. E registro, para finalizar, meu lamento pela morte da ativista Sandra Bittencourt. A ativista Sandra Bittencourt coletou denúncias contra o João de Deus e criou um movimento Combate ao Abuso no Meio Espiritual. Ela exerceu um ativismo fundamental, faleceu no último sábado, no dia 2, mas deixou uma enorme contribuição para todas nós, mulheres, fazermos as denúncias sobre os abusos sexuais que acontecem em vários locais. como nós defendemos a vida e nenhuma vida a menos, todas vidas são importantes, eu termino fazendo esse registro e lamentando que a Sabrina Bittencourt tenha nos deixado depois de contribuir de forma fundamental para que homens que violam o direito das mulheres e que violam os seus corpos sejam sempre expostos e sejam sempre investigados e possam responder pelos seus atos criminosos. desejo que nós tenhamos uma boa legislatura, que nós cumpramos o papel do poder legislativo e que não venha nenhum outro poder dizer qual deve ser o papel dessa casa. Essa casa é plural com a representatividade de cada um daqueles que trouxeram os seus votos e a opinião da população mineira. Muito obrigado, deputada Beatriz Siqueira. agora com a palavra deputado doutor Jean Freire. Boa tarde aos deputados e deputadas aqui presentes. Boa tarde, senhor presidente, público que nos assiste, aos telespectadores da TV Assembleia, a todos os servidores dessa casa, muito obrigado por nos acompanhar sempre. Eu não canso de dizer que o corpo técnico dessa casa é, sem sombra de dúvida, o melhor corpo técnico das Assembleias do país. Senhor presidente, me lembro que há quatro anos atrás, ainda no meu primeiro discurso aqui, um pouco nervoso, fazendo o primeiro discurso aqui nessa casa, mas não deixava de ser um momento de muita felicidade, de muita festa. Na nossa posse, hoje, deveria também assim ser um momento de muita felicidade, mas eu tenho certeza, e é isso que espero de cada colega, de cada homem público, de cada mulher, de cada um que suba aqui e tem sensibilidade, acima de diferenças partidárias, ideológicas, é que tenha um sentimento para permitir que a tristeza nos tome parte nesse momento. Devido ao crime, que nós temos que dar nome sim ao crime e eu, como homem público, não poderia tomar aqui esse espaço e não deixar externado a minha indignação, a minha indignação com o crime ocorrido em Brumadinho. Vem se repetindo com o crime ocorrido em Mariana com tantas vidas levadas. Poderia ser diferente, nós poderíamos acordar no dia a dia, ligar os telejornais, chegar em casa à noite e assistir o telejornal, deputado Marquinhos, e não ter que ir contabilizando as mortes que a cada dia vai se concretizando mais no caso de Brumadinho. então que isso, e eu fiz questão de assinar todos os pedidos de CPI e é importante que ele dê entrada e que seja efetivo que essa casa realmente abra uma CPI para discutir não simplesmente Mariana, Brumadinho, mas toda essa ganância do poder econômico em toda região, em todo o Estado e que a Câmara dos Deputados tome também essa posição a nível federal. Dói na gente ver que a cada dia mais querem ocupar espaços e achar que o que existe de mais precioso e mais rico está debaixo da terra. não é de verdade deputado Cleitinho, o que existe de mais precioso e mais rico está acima da terra, são as vidas, são os homens e mulheres que nela vivem e nós corremos os riscos, nós corremos o grave risco, deputado Aleninha, de ver os índios terem que sair de suas terras para procurar para que os outros procurem ali embaixo ou vão tirar o que eles julgam ser o mais precioso. Esse é um momento crucial e fundamental deputado João Vitor para se discutir isso, para que nós possamos esquecer diferenças ideológicas partidárias e pegar o que nós temos de comum porque não é possível que essa situação não deixou indignado a cada um de nós. Eu cresci vendo o meu rio, o rio Jequitinhonha, ter o seu leito revirado de um lado e para o outro à procura de diamantes. Ainda hoje é assim. Jogar em mercúrio no rio e eu como profissional da saúde, deputado Carlos Pimenta, a gente sabe o mal que pode fazer a saúde esses produtos químicos. E ainda hoje, e eu tenho acompanhado também o deputado Carlos que esteve lá no rio Jequitinhonha algumas vezes e fez essa denúncia, ainda hoje lá também é assim, reviram o seu leito de um lado para o outro. Investidas despudurosas e letais, a cada dia a mineração faz isso. investidas despudurosas e letais, fraudulentas, mas o poder econômico fala mais alto e nós não podemos permitir que o poder econômico fale mais alto do que as vidas. Alguns poderiam dizer, mas a arrecadação vai cair se tivessem pensado antes nisso, se tivessem leis rígidas e se tivessem mais amor à vida do que ao dinheiro e um dia o homem vai descobrir que dinheiro não se come, aí seria diferente. E eu gostaria, senhor presidente, de nesse momento solicitar aos caros companheiros e companheiras, aos deputados e deputadas de todas as siglas partidárias. Passou-se o momento da nossa diplomação que houve uma conturbação, passou a posse, que esse seja o espaço do diálogo. Diálogo não é só subir aqui ou ir numa comissão e falar, falar, falar. Diálogo às vezes se estabelece com um dos lados. Também, depois de falar, saber ter silêncio e ouvir, ouvir e ouvir. a arte de ouvir talvez seja uma das mais fantásticas desse mundo, deputada Rosângela. E o diálogo só estabelece quando um fala, o outro escuta de verdade e depois ele fala também e o outro do outro lado escuta. É assim que nós vamos, que eu pretendo fazer e estabelecer. Espero com a colaboração de todos os pares. Se em cada um de vocês tem a indignação com o que ocorreu em Brumadinho, independente do nosso partido, nós temos algo em comum. Se algum de vocês acham que mulheres e homens devem ter o mesmo espaço, devem ser tratados de maneira igualitária no mundo do trabalho, no mundo econômico, nós temos algo em comum. Se alguns de vocês acham que criança veio ao mundo para viver e não para morrer, nós temos algo em comum. Se alguns de vocês acham, ou se todos de vocês, eu espero, acham que negros, que os nossos irmãos negros têm os mesmos direitos, nós também temos algo em comum. Se vocês acham que quem vive nas regiões que menos desenvolve nesse país, nesse Estado, cito aqui o Vale do Jequichão e Mucuri, devem ter mais, porque devem receber mais, porque eles são quem tem menos, nós temos algo em comum, porque, na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, por mais que vocês, que nós, por mais que nós possamos imaginar e ter a sensibilidade do que ocorreu em Brumadinho, por mais que nós possamos imaginar e saber o que o irmão negro passa, por mais que nós possamos ter a sensibilidade e imaginar saber o que uma mulher passa, nós não sabemos, porque nós não somos, porque nós não estamos ou não estávamos lá naquele momento. Então, é preciso saber reconhecer a dor do outro. E é isso que eu convido a vocês para que nós possamos estabelecer este diálogo. Nós podemos ser totalmente, e eu cito aqui, o deputado que me antecedeu, o deputado Sargento Rodrigues, deputado Sargento Rodrigues, com certeza absoluta, deputado, eu e Vossa Excelência temos muitas diferenças ideológicas, o senhor sabe disso, mas em muitos momentos, o seu voto e o meu voto foi para o mesmo lado. Nós tivemos aquela mesma sensibilidade. Eu estou dizendo, deputado Sargento, porque em muitas situações, nós pensamos igual, nós defendemos a mesma causa, por mais que somos diferentes ideologicamente, teve situação aqui, que eu, ele, mais uns dois, três, votamos, ele já citou aqui. então, por que essa casa, como disse a deputada Beatriz muito bem, que é plural, que graças a Deus dessa vez tem mais mulheres do que da outra legislatura, espera um dia que tenha mais ainda, que tem mais negros do que a outra legislatura, essa é a casa da diversidade, mas nós temos que saber lidar com a diversidade, e é isso que eu quero pedir, antes da parte do deputado Desmar, que nós saibamos fazer aqui nessa casa, ter essa pluralidade com respeito ao outro, independente se eu sou da sigla A ou B, porque o que nós temos que exterminar, deputado Amarilha, é o preconceito, é o ódio, é a ganância pelo dinheiro, é isso que nós temos que fazer, pois não, deputado? Agradeço, aproveito para parabenizar o deputado doutor Jean Freire pelo pronunciamento, com certeza estamos juntos em todas essas questões que vossa excelência levantou, e quero falar aqui rapidamente nessa parte que eu também assinei todos os pedidos de CPI para se apurar e investigar a fundo o que ocorreu em Brumadinho, é lamentável que a lógica do capital fale mais alto do que realmente aquilo que é humano, do que o interesse público e muito acima da vida daquelas pessoas ali, realmente é lamentável, fiz questão de assinar todos os pedidos de CPI, porque essa aqui não é uma questão simplesmente partidária ideológica ou política, a gente está tratando aqui da vida de muitos seres humanos, isso é fundamental que seja apurado também por essa casa, porque o que ocorreu ali, deputado Jean Freire em Brumadinho, não foi um acidente, nem tão pouco apenas crime, foi genocídio, foi assassinato, isso precisa ser muito bem apurado. Ora, já concluindo, eles alegavam que o modelo das barragens era o de alteamento amontante, ou seja, isso nada mais é do que bloquear os rejeitos com os próprios rejeitos, simplesmente porque era mais barato, era mais econômico, isso é lamentável, é lamentável e não tem palavras aqui para realmente expressar o que significou aquilo, eu acho que essa casa precisa fazer a sua parte, cumprir o seu papel, por isso fiz questão de assinar todos os pedidos de CPI para que se possa apurar de maneira profunda, para que se possa ter as punições também adequadas e que isso jamais venha ocorrer aqui em nosso estado e também no país. Parabéns, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e contem conosco nessas questões e todas as outras que desrespeitam a luta por justiça, por direito, por dignidade, por democracia e pela defesa intransigente do povo de Minas Gerais. Parabéns, deputado Jean Freire. Eu quero aqui por último, senhor presidente, nós que fizemos aqui o juramento em respeitar a Constituição brasileira e mineira, eu quero aqui reafirmar o meu compromisso em lutar pelos que mais precisam, em lutar pelas mulheres, em lutar pelas diversidades, em lutar pelos negros, em lutar pelas regiões que menos desenvolvem nesse estado de Minas Gerais. É evidente que cada um chega aqui representando algumas bandeiras, algumas regiões. Todos nós somos deputados de toda Minas Gerais. Eu trago comigo a luta, além da luta de Minas Gerais, do povo, do Vale do Chequitionha e do Vale do Mucuri. A defesa da água, a defesa da nossa Mãe Terra, porque se tivessem mais carinho com a nossa Mãe Terra, seria diferente. Todos aqui têm mãe biológica, alguns já perderam a mãe biológica e conseguem viver sem ela. Nenhum de nós conseguimos viver sem a nossa Mãe Terra. Reafirmar o meu compromisso em lutar para sanar e acabar com as mazelas que sempre teve com o Vale do Jequitionha e o Vale do Mucuri. Quero citar a inacabada obra da BR-367, que, dentre algumas cidades que ela deveria passar asfaltada, no caso de Chapada do Norte, chega só terra. Uma das poucas cidades de Minas que só chega terra, que não chega asfalto. Talvez, senhor presidente, talvez, caros colegas, deputados e deputadas, porque lá 92% da população é negra e nós estamos sempre questionando se isso não é racismo institucional. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, caros colegas e colegas, e que nós, agora, para terminar de verdade, senhor presidente, os 15 minutos aqui parece que voa e a gente concede parte para os colegas e acaba não falando tudo que deveria. Mas, meus caros amigos, deputados e deputadas, do fundo do meu coração, vamos estabelecer aqui o diálogo. Para aqueles que acreditam em Deus, saibam que o mesmo Deus que habita em cada um de vocês é o mesmo Deus que habita em mim. O meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Com a palavra, o deputado João Vitor Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, audiência que nos acompanha pela TV Assembleia, pelos órgãos de comunicação, eu me sinto na obrigação de ocupar essa tribuna nesse primeiro dia de mandato por dois motivos. Primeiro, para apresentar aos colegas o trabalho que realizamos na Comissão de Minas e Energia na última legislatura e que acabou tendo um destaque grande nos últimos dias e que foi um trabalho coletivo, não apenas o deputado João Vitor Xavier. E, segundo, para tratar desse assunto que nos é muito importante, que é a questão da barragem de Brumadinho e dessa nova tragédia, desse novo crime cometido contra a nossa sociedade. Gostaria, em primeiro lugar, deputado Carlos Henrique, de apresentar aos colegas que estão chegando na Casa todo o trabalho que foi feito nos últimos quatro anos a respeito dessa questão. A Casa abriu uma Comissão Especial das Barragens que apresentou um relatório e um projeto de lei. E, neste relatório e neste projeto de lei, já tínhamos algumas melhorias importantes para a segurança das barragens no Estado de Minas Gerais. Foi um trabalho sério, conduzido pelo deputado Agostinho Patruz, agora presidente da Casa, com a relatoria do deputado Rogério Correia, e que eu encontro naquele trabalho a melhor das intenções do coletivo da Casa e do coletivo dos deputados de melhorar a situação da segurança de barragens no Estado de Minas Gerais. Durante esse período de tramitação do projeto, chegamos a um momento que esse projeto chegou em nossa comissão, da qual eu tinha a responsabilidade de presidir naquele momento, e que tivemos uma manifestação pública, clara, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e de 52 ONGs de atuação ambiental, além do IBAMA, através da sua superintendência no Estado de Minas Gerais, de que o projeto que naquele momento chegava na Comissão de Minas e Energia não atendia todas as demandas de segurança para as barragens no Estado de Minas Gerais. E foi por isso que nos debruçamos para construir um projeto que pudesse, com a melhor das intenções, atender a demanda do nosso Estado. Não é um projeto do deputado João Vítor Xavier Mauro, não é um projeto de um deputado, é um projeto que foi construído dentro desta Casa com a participação de muitas forças, com a participação, por exemplo, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, deputada Marília. Nós tivemos o prazer de durante oito meses conviver com os promotores que cuidaram do caso de Mariana e de absorver todo o conhecimento que eles tiveram de aprendizado com aquela tragédia de Mariana para apresentar soluções para aquilo que eles encontravam como problemas para a mineração no Estado de Minas Gerais. Tivemos a oportunidade nesses oito meses de acolher todas as sugestões que foram apresentadas pelo IBAMA do Estado de Minas Gerais através do seu superintendente. Tivemos a oportunidade nesses oito meses de trabalho de dialogar com 52 ONGs que representam movimentos de atingidos, movimentos de moradores do entorno de barragem, de movimentos ambientais, de movimentos sociais. Foram 52 ONGs participando, participação direta da sociedade e da comunidade. E tivemos uma oportunidade de contar com um trabalho que foi primoroso e brilhante da equipe técnica dessa Assembleia. A assessoria da Assembleia e o corpo técnico que me foi disponibilizado pelo presidente Adal Clever Lopes nos deu uma contribuição enorme para a construção desse projeto. O papel do deputado João Vítor Xavier nesse processo foi apenas de mediador de todos esses setores e de deputado responsável por apresentar essas ideias. Ideias que, de fato, são duras. Ideias que, de fato, são rígidas, mas ideias que são fundamentais para que não continuemos a conviver com tragédias desse tipo. Quero fazer um alerta a muitos deputados que não acompanham de perto o setor ou a área. A tragédia de Mariana não foi a primeira. Nós tivemos no mundo, na última década, mais de 100 tragédias semelhantes, com barragens ajusantes, com barragens amontantes, com barragens em linha. Nós tivemos só aqui em Minas Gerais, neste século, quatro tragédias com barragens de rejeito de mineração. Tivemos em Nova Lima, tivemos em Riacima, numa com três e noutra com cinco vítimas. Tivemos uma em Mariana com 19. Temos uma agora com mais de 300. E se não tomarmos as atitudes corajosas e necessárias como poder público, podemos, a qualquer momento, acordar com uma tragédia ainda maior. Porque se romper a barragem, por exemplo, de Congonhas, deputado Carlos Henrique, não serão 300 mortos, o que já é inaceitável. Serão 3 mil, 5 mil, 8 mil mortos. E está lá para todo mundo ver. Se tivermos a ruptura das duas barragens que estão abandonadas há mais de 10 anos na cidade de Rioacima, divisa com Nova Lima, além da tragédia humana, de novas vidas que serão perdidas, teremos o maior desastre ambiental da história desse país, superior ao desastre do Rio das Velhas. Porque no Rio das Velhas nós tivemos a contaminação por rejeitos da mineração do minério de ferro. E o rejeito que nós temos nessas duas barragens abandonadas é mineração de ouro, onde temos, por exemplo, arsênio, que não se dissolve na natureza com o tempo. Será uma tragédia incalculável. Não teremos água para beber na região metropolitana de Belo Horizonte. Porque lá, esta barragem rompendo, o seu rejeito irá para o Rio das Velhas, que é a maior fonte de água de Belo Horizonte da grande BH e de aproximadamente, deputado Ana Paulo, 5 milhões de pessoas. Então o assunto é sério, é grave e precisa ser encarado por essa casa, pelo governo do Estado, pela presidência da República, com a seriedade que tem. Fizemos um trabalho muito sério. Quando eu digo fizemos, não apenas o deputado João Vitor, esse trabalho sério se iniciou na Comissão Extraordinária das Barragens, seguiu pela casa e tivemos a oportunidade de apresentar aquele projeto. Precisamos construir um projeto, deputado Amarilha, coletivo e de toda a casa. Nós não podemos ter vencedores ou vencidos, como houve no passado. nós precisamos que a sociedade vença, que seja um projeto que atenda às demandas da nossa sociedade, do Estado de Minas Gerais e da nossa população. E só antes de dar a parte à Vossa Excelência, quero destacar quatro pontos que são fundamentais que foram apresentados no nosso projeto, no projeto construído pelo Ministério Público, pelo IBAMA, pelas ONGs e pelo Corpo Técnico da Casa, que não estavam contemplados nos projetos anteriores. primeiro ponto, a obrigação das mineradoras não mais trabalharem com o método mais adaptável para elas do ponto de vista econômico e sim do ponto de vista de segurança e de modernidade. Então, ao invés de fazerem as porcas barragens que atendem apenas o interesse econômico, teriam que trabalhar com os processos mais modernos que não criam barragem e que deixam a nossa população em segurança maior do que a que temos hoje. Segundo ponto, a proibição do alteamento de barragem, porque o que fazem hoje é enganar o processo de licenciamento ambiental. Sabem que a barragem terminará, deputado Raul, com 100 metros, mas vão apresentando o projeto fatiado de 10 em 10 metros, desconsiderando o impacto ambiental futuro. Terceiro ponto, a área de autossalvamento sendo ampliada para que nós tenhamos a possibilidade de construir cidades que não fiquem à beira de barragens, porque não adianta a gente ficar assustado de ter um restaurante abaixo de uma barragem, não, de ter um escritório abaixo de uma barragem, isso é inaceitável, mas o que temos de verdade são cidades inteiras debaixo de barragens, com 20, com 30, com 40 mil pessoas, é muito pior do que o já triste fato do restaurante e do escritório. E o quarto ponto, um endurecimento na liberação das licenças ambientais e um endurecimento no processo de fiscalização. São quatro pontos fundamentais que, se não forem tratados e incluídos na legislação, não resolverão o assunto. E, além disso, exigir do governo que, dentro dos processos que teremos jurídicos daqui para frente, obrigue que todas as barragens do Estado sejam descomissionadas, porque, se elas não forem esvaziadas, nós continuaremos convivendo com esse tipo de tragédia no Estado de Minas Gerais. Esse é um desafio coletivo de todos nós num processo onde não precisamos, não poderemos e não deveremos ter vencedores ou vencidos, em que o vencedor deve ser o povo de Minas Gerais e que a Assembleia deve fazer o seu papel coletivo para apresentar o melhor possível à nossa sociedade. Passa a palavra ao deputado Carlos Pimenta. meu caro João, primeiro, também quero lamentar o que aconteceu em Brumadinho e o mesmo sentimento que nós estamos vivendo aqui, nós vivemos há quatro anos atrás, com a barragem Mariana, uma das maiores catástrofes que nós tivemos no meio ambiental. Essa casa fez uma comissão especial para apurar a questão de Mariana. várias reuniões, promotores, o pessoal que veio lá de Mariana criou-se uma expectativa e eu sou capaz de apostar que o único projeto que gerou de tudo isto foi o projeto que Vossa Excelência apresentou. Infelizmente, ele foi apresentado no apagar das luzes da legislatura passada. É importante que Vossa Excelência represente este projeto. Está representado. Nós temos que discutir a exaustão este projeto. Nós temos várias catástrofes em Minas Gerais, João. Não é só dos ejeitos minerários, não. Na nossa região, região do norte de Minas, e nós temos aqui seis representantes daquela região, nós estamos sofrendo talvez a maior devastação que Minas já teve, não de uma forma aguda como aconteceu em Brumadinho, que são as plantações intermináveis de eucalipto. os plantadores criminosos de eucalipto do norte de Minas. São milhões de hectares, tira a vida de milhares de pessoas no decorrer das décadas. Então, nesse processo de discussão, eu quero adiantar, peço a Vossa Excelência que nos ajude, se Vossa Excelência ficar na comissão vai ser muito importante para que a gente possa discutir as barragens, incluindo todos esses pontos que Vossa Excelência sabiamente está aqui relatando e vai ter o nosso apoio incondicional, mas também discutir esse crime que se comete contra a região do norte de Minas, que hoje é um deserto verde, milhares de hectares plantados de eucalipto, levando à desgraça, levando à pobreza e levando esse sofrimento todo para o norte de Minas. Parabéns, João. Muito obrigado, deputado, e eu colocarei meu nome à disposição do meu bloco, a quem eu agradeço, porque na última legislatura, se pude fazer o trabalho que fiz, foi pela indicação do meu bloco e pelo apoio do presidente dessa casa, deputado Adal Clever, que teve a coragem de nos dar essa oportunidade. Então, passo a palavra para o meu amigo, deputado Mauro Tramonte, com quem tenho o enorme prazer de conviver a partir de hoje também nessa casa. Seja bem-vindo e parabéns pela histórica votação e que é de todo o merecimento pela sua biografia. Obrigado, João Vitor, muito obrigado pelo carinho. Olha, eu quero dizer que eu concordo com tudo que você falou. Você pode contar comigo no que for preciso. E eu gostaria também aqui de destacar que nós entramos com um projeto também de lei, João Vitor, que proíbe a construção de barragens de rejeito de minério pelo método de alteamento e montante em aterro hidráulico do Estado de Minas Gerais. Inclusive, dando aqui as barragens de rejeito que já existem, que utilizem esses métodos, devam ser extintas no prazo de dois anos. E mais, também aqui no artigo terceiro nós colocamos que as barragens de rejeito de minério, ainda que sejam construídas por outro método, deverá respeitar a distância mínima de 10 quilômetros de uma área habitada. Então, nós temos que juntar força mesmo para isso. Hoje é isso, hoje nós temos que fazer isso, porque Minas Gerais não aceita mais esse tipo de coisa. Chega, foi no limite. Nós não queremos ver, como você disse aí, barragens que podem estourar, matar 3, 4, 5 mil pessoas. Então, você está no caminho certo, pode contar conosco. Muito obrigado, deputado. Quero destacar para a Vossa Excelência que estamos com sintonia de ideias, porque esses itens apresentados no projeto de Vossa Excelência, eles também são contemplados pelo projeto que havia sido apresentado. Antes, apenas de passar para a deputada Marília, quero trazer aqui o apelo do prefeito de Mariana. a cidade de Mariana teria direito a pelo menos 30 milhões de reais das multas ambientais que foram apresentadas à Vale. Até o dia de hoje, nenhum real foi pago para a Mariana. A situação de Mariana hoje é extremamente preocupante e eu trago aqui o apelo do prefeito Duarte Júnior para que o governo do Estado repasse à Mariana os seus direitos dentro desse processo de multas que a Vale recebeu. Deputada Marília Campos. Deputado João Vitor, eu queria parabenizá-lo pela intervenção. Eu fui participante da Comissão Especial de Barragens como suplente e por diversas vezes tive a oportunidade de participar ou de audiência pública ou de visitação em Mariana, de forma que eu conheço um pouco de todo o trabalho que foi feito pela comissão, inclusive as contribuições que, na minha opinião, avançaram em relação à normatização do processo de licenciamento ambiental. Também tive a oportunidade de estudar o seu projeto que foi apresentado que é um projeto mais amplo porque ele trata-se de uma política de segurança nessa questão do licenciamento ambiental, uma política estadual para o setor minerário. Então, eu acredito que avança ainda mais e certamente teremos oportunidade de debater os dois projetos e fazer o que for melhor para o nosso Estado. Queria ter liberdade de incluir dentro das suas prioridades a defesa daqueles que são atingidos por barragem, que geralmente são, geralmente não, são vítimas, pessoas que sofrem em função, seja da atividade minerária, da ausência de amparo. Então, eu acho que era muito importante a gente avançar numa política de defesa dos direitos daqueles que são atingidos em suas cidades. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marília. Para encerrar, presidente Antônio Carlos, quero agradecer a solidariedade de tantos colegas que me procuraram nos últimos dias para tratar do assunto, me colocar à disposição para o debate amplo republicano com todos eles, dizer que essa é uma construção que tem que ser da Casa e do Parlamento de forma coletiva, que ela é necessária e que ela nos dará a oportunidade de corrigir muitos problemas para o futuro do nosso Estado. Talvez seja o grande desafio que esse Parlamento tenha para os próximos quatro anos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vitor. Agora, com a palavra à deputada Veninha, que devido ao adiantado da hora, vai ter nove minutos para encerrar esta... Oito minutos, agora. Eu queria cumprimentar a mesa, meus colegas deputadas e deputados aqui presentes, o pessoal da galeria, o pessoal que nos acompanha pela TV Assembleia. Eu fico muito feliz de estar aqui nesta casa que, para nós, significa um ambiente da democracia, do bom debate e, acima de tudo, do respeito e da cordialidade. Devemos aqui construir pactos e alianças para que o debate flua e que a gente, juntos, possamos, de fato, construir política para o nosso Estado. Saímos de um momento de polarização política, sociedade dividida, país e Estado dividido e essa casa vem sendo vigiada por todos aqueles que querem mudança na política, principalmente na política mineira. Muitos que aqui vieram sabem o ar do caminho que construíram para chegar até aqui. Eu, particularmente, vindo da periferia, eu, particularmente, mulher negra, como a Andréia, como outras mulheres que estão aqui, mas muitos de nós que têm uma história muito semelhante sabemos o quanto que foi depositada em nós a certeza de fazer um jeito novo na política mineira. E aqui a gente traz o povo dos gerais, os quilombolas, os índios, os vazanteiros da beira do São Francisco. E aqui a gente traz muita demanda, muito lamento e muito apelo, mas, acima de tudo, o compromisso. Primeiro dia que nós chegamos aqui na posse, eu fiquei triste ao ouvir, se não me engano, o sargento Rodrigues dizer assim, aproveite que essa casa vai estar cheia só hoje. Essa casa fica cheia na posse. E, infelizmente, nós que estamos chegando e os que aqui estão, que têm compromisso não só na construção democrática, mas na proposição de política, na fiscalização e do controle social, sabem que nós devemos ocupar este espaço nesse debate, nesse diálogo e nessa construção coletiva. E eu não vou repetir, mas não tem jeito de não falar do crime da Vale em Brumadinho, não tem jeito de não falar, como o Carlos Pimenta disse, no caso de Mariana, que até hoje, pessoas indiciadas, nenhuma prisão, o deputado que me antecedeu falou também das reparações, falou dos danos, falou de tudo que a Vale vem fazendo nesse estado. E a gente sabe que o modelo de desenvolvimento econômico em Minas Gerais nos últimos anos foi baseado na atividade minerária. Na atividade minerária que tem um baixo custo de produção, mas que ameaça e coloca em risco a vida das pessoas, o meio ambiente e a sobrevivência deste país. Não poderia deixar de falar dos corpos que estão soterrados na lama, que é fruto de um afrouxamento de política ambiental, mas mais do que isso de um monitoramento que fosse capaz de prevenir crimes como o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho. Nós não podemos nos calar e não podemos somente consternar e ficar sensibilizados, todos nós aqui falamos da mesma coisa e daqui a pouco a gente esquece o assunto, a gente não apura, a gente não monitora e a gente não constrói política. Por isso é importante, minha gente, pensar no desenho do sistema ambiental do Estado de Minas Gerais, pensar qual é o papel que a SUPRE tem que cumprir, qual é o COPAN, SUPRAN, todo esse desenho que nós temos em Minas Gerais, no sentido de a gente rever não só a legislação e não fazer só CPI para apurar, porque nós temos muita tarefa a fazer com relação a essa questão da atividade minerária. É lógico que isso nos preocupa, porque já vivemos uma crise que deve se aprofundar em termos de arrecadação. Então, pensar o modelo de desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais significa pensar outras formas de economia, economia popular solidária, economia invisível, pequenos empreendimentos, são coisas que a princípio parecem não afetar e não dinamizar as economias do Estado, mas são essas economias que nós acreditamos que é viável, que é possível, e são essas economias que nós queremos também debater aqui. como moradora do Norte de Minas, atuante no semiárido mineiro, que inclui o Norte e o Vale, eu não poderia deixar de falar da questão da água, que, além de afetar mais de 20 cidades, a alta turbidez da água, a contaminação de metal pesado, que corre o risco, inclusive, de chegar no São Francisco, que é um rio que não só passa em Minas Gerais, mas que abastece todo o semiárido brasileiro. O rio Paraupeba, que muitos daqui de Badorosonte já disseram que, em períodos críticos de escassez de água, ele abastece Belo Horizonte. Então, nós estamos falando de danos ambientais gravíssimos. O Rio Doce está aí, o Rio Morto. E agora nós estamos em vias, além do Paraupeba, com contaminação de rejeito de metal pesado no Rio São Francisco. Então, dessa forma, nós queremos fazer o debate do desenvolvimento econômico baseado nas ideias sustentáveis, na sustentabilidade, na viabilidade para que comunidades e populações tradicionais consigam sobreviver em seus territórios e, acima de tudo, a gente manter o modo do bem viver desses povos. Não é o dinheiro, não é a ganância, não é o acúmulo nem é o lucro que vai, de fato, permear as atividades econômicas desses povos. E o deputado Cássio Pimenta lembrou, nós viemos de uma região onde os maciços florestais ocupam área de recarga. O semiárido é a má distribuição das chuvas, é um período grande de seca, onde o carro-pipa tem que atender as famílias, onde a gente está cansado de abrir poço artesiano e dar uma água. E a gente está falando desse outro modelo onde a gente quer rever a legislação. Não é possível que as monoculturas de eucalipto ocupem as áreas de recarga do semiárido, não é possível que a gente venha trabalhando só com tecnologia de captação de água de chuva para as pessoas beberem. É uma tecnologia importante, é importante guardar a água da chuva, mas é importante ampliar o debate de produção de água. E é isso que nós queremos discutir também na questão ambiental de produção de água. É lógico que eu venho aqui com vários assuntos, inclusive que nos preocupa muito com a política que em Minas Gerais vem se repetindo, por exemplo, com a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Aqui em Minas Gerais a gente viu que nós viramos o ano com o Conselho de Segurança Alimentar também extinto aqui. Nos preocupa e no dia 27 nós vamos fazer um banquetaço para mostrar que é uma política importante para aqueles e aquelas que nós devemos servir, que são os mais pobres, aqueles que estão onde o Estado não consegue chegar. E por isso que a gente quer trazer o debate da segurança alimentar, trazer o debate da soberania alimentar, entendendo que não dá para conviver com tanta desigualdade nesse Estado onde a gente ver a fome voltar novamente em várias comunidades rurais, onde as pessoas não têm o que comer, onde as pessoas estão batendo nas portas, pedindo cestas básicas. Então, são questões que devem, de fato, nos incomodar e a gente tem que sair do comodismo de uma política que a gente não se encontra, que a gente não formula e que a gente não constrói. Então, mais do que formulação, são gestos, são construções que devemos fazer juntos. Além dessas questões, nos preocupa também, e a gente está apresentando uma PEC sobre o ensino médio, os professores do ensino superior em Minas Gerais. Nós temos duas universidades estaduais, a UENG e a Unimontes, e os professores têm um piso de R$ 885. Não pagam nem o piso nacional para os professores do ensino superior. Muitos doutores, pós-doutores, recebendo o piso salarial abaixo do piso nacional. Então, são questões que nós queremos trazer e queremos trazer não como uma questão de um mandato, mas de uma bancada, que eu creio, da região do Norte de Minas, do Jequitonha, os companheiros Gil Pereira, Carlos Pimenta, Zé Reis, Tadeuzinho, Arles Santiago, que estão lá, o doutor Jean do Jequitonha, e mais outros companheiros, o Marquinhos do Mucuri, que nós estamos aqui com esse recorte de desenvolvimento econômico e territorial baseado no potencial, mas, acima de tudo, nos limites para esse desenvolvimento regional tão desigual aqui no Estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço, espero que os que estão aqui nos recebam bem, e nós estamos aqui firmes, lutando para esse desenvolvimento diferente no Estado de Minas Gerais. Um grande abraço, muito obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha. Ordem do dia, primeira fase, o presidente, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião. Com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Então, tem alguns deputados que se inscreveram, podem reescrever para amanhã, como aqui o coronel Sandro, inclusive. Comunicações. Os deputados Rafael Martins, Oswaldo Lopes e Zé Reis comunicam suas filiações ao Partido Social Democrático e PSDD. Ciente, publique-se. Não havendo mais nada a ser tratado, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou aí o primeiro vice-presidente, deputado.